Salvador Sopral, Amar pelos Dois Estou sem nada para dar Meu bem, eu gosto das minhas pressas Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não sei mas sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser ceder Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer plano Do que virá depois O meu coração pode amar Pelos Dois O meu coração pode amar O meu coração pode amar